Minha alma está segura em ti Sabes, vem, Cristo me defende Sinto o vão e o mar, segredo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Descansarei, pois sei que és Deus Sinto o vão e o mar, segredo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Sobre as águas tu também és ItUNAS O que é isso? 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 O que é isso?